A CIDADE NO BRASIL O que ele falou pra ele? É um mal, o alto mar Já está a comer as ervas E ele desvul... ... para nocorre E ele desvul... E daqui... ... e ele desvul por aqui Já o tem as ervas comidas E ele desvul... ... para nocorre ... e daqui... Mais as que aparecem, só se tá aqui, hein? Mais as que dinheiro, né? Já falta que foi a guerra do Brasil Mais arranjava, não, é que ninguém vai subir! Foi! 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 É! Mal é ali, vamos embora! Era uma pedrinha ali! Descansa! Tenta descansar aí! Ali! O quê? Descansa o bem! Tenta descansar aqui, aparelho! Vai abaixo! Põe o carro em cima! Põe o carro em cima!